Olá amiguinhos vamos brincar a mãe e eu de maria tereza maia gonzález toda a gente precisa de uma mãe a mãe tal como pai é uma das pessoas mais importantes do mundo estou tão feliz por tu seres a minha mãe a mãe é a primeira pessoa que olha para nós na maternidade e nos reconhece sem nunca nos ter visto há sempre um lugar no colo da mãe mesmo quando há um novo humano na barriga dela a mãe percebe logo que tivemos um pesadelo e vem acender a luz do quarto para nos acalmar se temos febre ou dores de barriga a mãe quer logo ficar em casa para nos dar remédio e canja de galinha quando temos de levar uma vacina é a mãe que costuma acompanhar nos ao posto médico e mesmo ficando só a olhar dói tanto como a nós a mãe nunca se cansa de nos avisar nem de nos ralhar quando é preciso quase sempre a mãe consegue adivinhar o que gostaríamos de receber no dia de anos e no natal costuma ser a mãe a única rir se das anedotas que contamos em casa quando chegamos da escola a mãe acha tão bonitos os desenhos que fizemos para ela que os penduras todos no quarto ou na cozinha mesmo bocado cansadas as mães são capazes de brincar conosco à noite é a mãe que vem lernos a nossa história preferida sentada à beirinha da cama e não se importa de já ter lido aquela história muitas vezes depois de cairmos a mãe limpa ferida e faz o curativo mas a dor só passa quando ela ela dá um beijinho quando estamos tristes e não conseguimos adormecer a mãe vem cantar uma canção baixinho no dia do nosso aniversário depois de a mãe ter feito os bolos os pastéis e os pudins ainda vai sair à porta receber com sorriso todos os nossos amigos barulhentos a mãe defende nos sempre mesmo quando ninguém está atacar nos quando vamos passar um fim de semana com os amigos a mãe fica cheia de saudades à espera do nosso telefonema algumas mães têm jeito para fazer comidas incrivelmente apetitosas outras até sabem costurar o fato de carnaval dos nossos sonhos as mães conseguem logo perceber se não estamos a contar toda a verdade quando a mãe está triste o dia fica frio escuro e feio mas quando a mãe está contente o sol entra em casa mesmo com as janelas todas fechadas a mãe conhece todos os nossos defeitos e assim mesmo gosta sempre muito de nós quando desobedecemos e pedimos desculpa a mãe ela desculpa-nos e não fica zangada muito tempo há muitas mães no mundo mas tenho a certeza de que nenhuma é igual a ti querida mãe quem gostou bate palma beijo da tia vã se você gostou de um like nesse vídeo se inscreva no canal e ative o sininho beijo